Obrigado! Gente, é o seguinte, o Armazém da Gula está em novo endereço em um ponto muito tradicional aqui da nossa cidade oferecendo muita coisa gostosa pra você e você vai aproveitar, por exemplo, uma padaria quer comprar aquele pãozinho quentinho de manhã? a partir das 6 da manhã você pode vir aqui no Armazém da Gula tomar o seu cafezinho, comer o seu pãozinho e também você pode almoçar aqui, gente aquela comida gostosa que você já conhece também está aqui e muito melhor, viu? muito mais gostosa que você vai aproveitar ou por quilo, à la carte ou no executivo agora sabe o que é bacana? você pode juntar os seus amigos, a sua família e vir curtir aquele happy hour com o shopping antártica original, tradicional e também com os melhores kituts do Armazém da Gula gente, e um horário de funcionamento muito bacana como eu já tinha dito, a partir das 6 da manhã você pode vir buscar o seu pãozinho vai almoçar depois e pode ficar até a meia-noite de segunda a sábado curtindo esse ambiente gostoso e aos domingos, das 6 da manhã até as 16 horas Armazém da Gula em novo endereço na Avenida dos Estudantes próximo à Curva da Galinha